E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Street Fighter 6. A gente vai fazer aqui o modo Arcade com Down Sin agora. Vamos lá então. Acho que de todos os personagens que eu joguei até agora, esse aqui foi o que eu tive mais problema para pegar o jeito. Eu não consegui jogar bem com ele. Então vai ser meio que nas cagadas para poder finalizar o modo Arcade com ele, porque eu achei muito ruim jogar. Bem difícil, na verdade, de dominar a jogabilidade deles. Vamos lá. Os personagens que estão levados são apenas um dos muitos propósitos de Yoga. Para esse fim, eu lutarei muitas batalhas mesmo. Conflicto foi realizado para que o conflito possa ser evitado. E aí, eu também estou levado. Mas eu vou lutar todos o mesmo. Com Yoga como meu guia. USA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Jamaica Jamaica www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com